Tu tá bem interessado no dedo da Letícia Birkoyer, hein? Tá querendo levar uma dedada? Essa é a Letícia Birkoyer e Kelvin! Venha pra cá que a gente vai queimar a larga! Vira, vira, vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Nossa, é docinho, né? Desde a primeira vez que eu vi essa gata impressionada. Uau! Essa beleza não é de se ver tão fácil na rua. Ah, isso! Antes que a gente continue, nós temos esse baralho aqui. E a cada momento pode tocar o sino. E acontece o quê quando toca o sino? Nós tiramos uma carta. É um baralho sexual? Pode mudar hoje? Vamos ver, né? Ai, tô mal muito ruim, pessoal! Quatro! É verdade! Vamos, acabou o programa! Escolhe uma palavra que não poderá ser dita ao longo do programa. Sei lá. Eu escolhi uma palavra difícil, tá? Que é pra não ter que beber. Eu normalmente faço o contrário. Eu escolhi uma fácil pra eu poder beber bastante. A Letícia não sabe de nada o que vai acontecer. Ela veio completamente com o coração aberto. E generoso. Mas é melhor nem saber, né, Bruno? Porque esse bobear não vem. É. A gente sabe que todo mundo já queimou a largada alguma vez na vida. Lá em Passo Fundo! Já queimou? Começou queimando em Passo Fundo! Brincadeira, brincadeira. Porque na nossa própria cidade, geralmente, a gente não queima tanto. É que eu saí de casa muito jovem, com 14 anos. Ai, não deu tempo? Eu ia jogar vôlei. Ué? Não foi pra modelar? Não. Descobriram a realidade nas quadras. Você preferia ser modelo ou jogadora de vôlei? Ai, eu queria ser a Ana Mose. Nunca tinha botado salto na vida. Eu falei, bom, vou experimentar. Se eu não gostar, volto pra casa. Ganhava mais dinheiro como modelo. Ah, bom, aí quando eu comecei a trabalhar, eu falei, opa, peraí. Você sempre falou que nunca ia ser atriz. Não. Eu tinha acabado de descer de um voo de Nova York, fui direto pro estúdio, fiz o teste e fui embora. Três horas depois eu fiquei sabendo que eu ia fazer a novela. Mas eu deve ter chegado lá com salto desse tamanho. Meio falando inglês, sabe? Surpreita, motherfucker! Aí falou o teste também, inglês. Aí o Negra Globo falou, olha só uma novela. Todas as coisas na minha vida vão acontecendo, assim, né? De jogadora de vôlei, fui convidada pra ser modelo. Bem, imagina tanta gente que tá vendo que a vida não acontece nada. E aí depois de agora você tá fazendo uma peça chamada... Dedo podre? Deixa eu ver. Minha colinha? Eu só queria ver se o seu dedo era podre. Ah, tá. Ih, meu Deus. Tocou o sino. Eu vou ter que... Sou eu que tiro uma caca. Cinco. Pois é. Coração. Então, eu tenho que escolher uma regra pro programa. Pode logo, cão. Se eu pegar o celular, vocês devem estalar os dedos assim. Tá. Tá? Não, mas eu quero saber se já teve uma festa que você chegou e não conseguiu ir pra festa e dormiu, Ana. Ah, já, mas não foi por causa de bebida. Tava com o meu filho e aí eu botava ele pra dormir e capotei. Dormi e perdi o réveillon. Ah! 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 Eu sabia que eu tinha 15 anos, nem pensava nisso. Nem com 20, nem pensava nisso. Nem com 25, nem pensava nisso. Nem mesmo? Ah! E aí, você casou com quantos anos? Tá no banheiro. Tá no banheiro, foda. Caralho! Tem menino comigo, tem menino comigo! Ah! Você não acha pior terminar? Muito pior! Você não acha pior? Você tem que terminar com a pessoa? Eu não, acho ótimo. Quero sair de bonita. Ah! Ah! Tá muito caralho! Sei lá, pô! Ah, não. Eu prefiro levar o... Iiiiih! Mas ele não pegou no sei lá. Você entendeu? Não, mas ele falou sei lá. E você tá aí? É! Não! Vira, vira, vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Foi jornalístico! Foi jornalístico! Foda-se! Não sou eu. Esse sino, desgraçado. Sabe o que eu tive um pesadelo com esse sino? Quatro. Outra palavra que ela faz sentido. Ah! Agora sim! Mas você sabe como começou isso, né? O Bruno me chamando de burra. Então eu tenho agora uma vida no programa dedicada a mostrar que é burra é ele. Vou pegar uma palavra bem boa. Modelo. Fica esperta. Engenho! Seja, rapaz! Vira, vira, vira. Vira, vira, vira! Continua falando pra gente do noivado. Só noivado. Noivado número um. É! Não, pe XTIM! Bebêêêêêêêêêêêêê. Vira, 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 vira. Não sou capaz de eu gostar dessa cachaça. Posso sair daqui noiva de novo. descobriu que tocou o sino de novo o meu você mesmo bebe essa não valeu quase que o ar você mesmo deve mais a carta preferida do bruno aí ó quem que tem o dedo podre agora não abre nem a porra do celular ele se ele tá puta com isso eu fiz a dança dos famosos com ela favor pra você amei estou falando sério hoje estou fazendo uma peça que dança o tango o dedo pode estar bem interessado no dedo da letícia bircoyer em que não levar a dedada bruno de luca corta com esse sino tocou quatro o frio na barriga não não me disse a caganeira bruno alguma coisa com o meu a palavra do lado da mulher acho que ela não caga não é eu acho que não é a minha vida é isso mesmo a sucessão de pagadas faz total sentido o que é 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 o que Obrigada.